Fala galera, aqui é o Gabriel e vocês tem que dar uma olhada nesse Hulk aqui. O Hulk de Chernobyl, saca só esse visual muito louco que ele tá agora. E por favor, não pensem que isso é um desenho ruim. Não, isso é de propósito e tem uma função narrativa. O Hulk virou esse magricelo aqui nas últimas edições e pelo jeito vai continuar assim por algum tempo. Essa HQ do Immortal Hulk é uma insanidade pura. A cada edição dela, ela consegue se superar com um visual de horror ainda mais louco. Mas eu acho que agora ela conseguiu chegar num novo ápice. Mas assim, o que que levou o Hulk a ficar desse jeito? Bem, tudo começa na edição 39 da história. O Hulk é capturado e levado pra uma estação espacial. Dentro da mente do Hulk, tá acontecendo literalmente uma guerra com várias pessoas do Hulk e do Bruce Banner. E a gente tem essa que é tipo um Hulk bebê num corpo grande. Essa luta meio que deixa o Bruce Banner em estado catatônico. E muito louco como podemos ver nessa imagem. E isso até ele despertar na edição seguinte. Contudo, ele ainda é mantido sob forte esquema de segurança dessa organização. Esse daqui é o comandante. E ele se gaba bastante pelo cargo dele. Só que claro, o Hulk não entende nada do que ele tá falando. E então, o comandante explica que é meio que o dono do Hulk. E isso irrita o verdão. E isso tudo no mundo real. Porque dentro da cabeça do Bruce Banner, tá uma bagunça sem igual. E uma bagunça extremamente bizarra. O Banner e o Hulk discutem sobre o comandante. E isso leva o Banner a insultar o Hulk. Que fica chorando na vida real. O comandante diz que nada fará ele sair dessa máquina. Que se ajusta ao tamanho dele. E o Banner dentro de sua mente tem uma ideia. Ele brilha os seus olhos. E se transforma na vida real. Nessas imagens insanas. E literalmente sai de dentro da barriga do Hulk. Ok. Seis horas e meia depois. Continuando. Livre da máquina, o Banner começa a reagir aos soldados com as suas próprias mãos. Reforços da base chegam na sequência. Mas o Bruce aparece no meio do caminho com uma arma. E ele, no maior dane-se, pega a arma e atira num dos vidros da estação espacial. O Bruce é puxado pela pressão pra fora da nave e começa a cair. Ele sabe que precisa do Hulk pra sobreviver. E começa a se transformar. E assim se transmuta no Hulk. Só que a queda do espaço até a Terra tem um preço alto até mesmo pro Hulk. É quase como se ele literalmente queimasse a sua força na queda. E quando ele cai, ele vai parar em Coney Island, Nova York. Ai, claro que ele caiu em Nova York. Tinha o planeta inteiro pra ele cair. Mas ele tinha que cair em Nova York, né gente? Deve ter um polo de atração magnético que leva todo mundo pra Nova York quando tá vindo do espaço. E isso vai de alienígenas até o Hulk caindo do espaço. Quando ele chega, ele se levanta e percebemos que tem algo de errado com o Hulk. Ele tá magro e com uma barriguinha de chope bem saliente. E nisso o Hulk olha pra frente e diz Você? E vemos que ele é recebido por ninguém menos que o Coisa do Quarteto Fantástico. E é isso mesmo que vocês estão pensando. A gente vai ter a luta do Coisa contra o Hulk de Chernobyl. Ah, o duelo que eu sempre sonhei em ver. E já começa com o Hulk levando um socão. O Magricelo revida com outro soco. Mas o Coisa diz que tem algo diferente nele. E dá outro golpe levando o Hulk pra longe. O golpe é tão forte que faz o Hulk quebrar uma atração de onde eles estavam. E o Coisa pede desculpa pro Senhor Fantástico pelo rádio. Que então explica que essa abordagem era simplesmente pra conter o Hulk. E não destruir tudo. Pelo comunicador, o Coisa fica falando que o Hulk tá fraco. E o Verdão escuta isso e se enche de raiva. Ele manda o Coisa calar a boca. E nisso começa a chorar falando Hulk não fraco! Hulk não fraco! Meu amigo, eu acho que o Hulk tá precisando de um psicólogo. O Coisa dá outro socão. E o Bruce finalmente revida pegando um poste. Só que não adianta. O Hulk simplesmente não é páreo para o Coisa nesse estado. O Ben dá mais golpes. E nisso o Hulk pede para parar de machucá-lo. Só que o Coisa novamente ignora. Mas nessa hora, o Hulk se transforma de novo. E volta à sua forma humana de Banner. E o Coisa acaba socando o Bruce diretamente. Ele sobrevive. Mas fala revoltado que o Coisa tá batendo numa criança. E o Ben acaba ficando meio que sem jeito. O Banner explica que tecnicamente ele ali não é o verdadeiro Banner. E pede para não ser preso e nem ir para o hospital. Pois ele tem um acordo dentro da sua mente para controlar isso. E agora, se preparem para mais uma imagem perturbadora de transformação. O Bruce chama o Hulk e ele se transforma de forma grotesca de novo. O melhor é a reação do Coisa. E assim, o Hulk recupera dos seus ferimentos. E o Ben fica interessado nesse novo caso do Hulk. E provavelmente porque o Ben se viu um pouco nessa função do Hulk. Já que os dois meio que são monstros. E ele meio que se identificou com o problema do Hulk. E assim, os dois vão comer num barzinho. E lá o Banner explica o que tá acontecendo dentro da mente dele. Rola toda uma metáfora religiosa. Que até o Zack Snyder teria orgulho disso tudo. Mas depois do papo, o Hulk sai para Nova York. E aqui a gente chega numa HQ totalmente insana. Que faz parte da saga King in Black. Essa é uma HQ paralela do Hulk que se encaixa nessa saga. E é uma HQ extremamente rara porque ela não tem diálogos. Toda a força da narrativa tá em cima das imagens. E vocês já viram que as imagens dessa saga do Hulk são bem intensas. E agora já vai se preparando para verem coisas ainda mais insanas. E bem, a HQ começa com o Hulk caminhando em Nova York. A história começa logo depois da invasão do Null no planeta Terra. Nova York está sitiada pelos simbiontes do Null. Também é véspera de Natal. E não há nenhuma alma por perto. Menos desse senhor caminhando no meio da rua com vários presentes na mão. Ele deixa cair um presente. E quando olha para o lado, encontra esse Hulk magricelo. O Hulk olha assustado. Mas quem realmente foge é o homem. O presente fica no chão. E o Hulk num primeiro momento triste. Mas quando ele vê o presente, fica com essa cara de criança toda bobada, feliz da vida. Eu não falei que era o Hulk de Chernobyl? E olha que vai ficar ainda mais insano. O herói fica com cara de confuso. E o simbionte ataca. O herói pula para trás e pega um poste do chão. E usa ele para atacar. Mas isso não adianta. O simbionte começa a andar pelo poste e alcança o Hulk. Ele começa a absorvê-lo. E o verdão estica sua mão. Que acaba se segurando na outra parte do poste que ele arrancou. E isso dá uma super descarga elétrica nele e no simbionte. Ele consegue resistir até o simbionte ficar pulverizado. O Hulk sente que se livrou do perigo. E vai procurar por aquele presente. Ele encontra e fica feliz. Mas quando abre, apenas decepção. Era um secador de cabelo. E então, ele é cercado pela polícia de Nova York. O Hulk bebê tenta apontar para o simbionte. Mas ele não está mais lá. E nisso, a polícia atira nele. Isso o irrita e ele decide sair dali pulando. Ele cai exatamente na frente de uma loja de brinquedos. E abre o bocão da Royal aqui. Ele fica encantado com os brinquedos e se aproxima. Mas isso ativa uma memória dele de quando ele era criança. E o seu pai quebrava os seus brinquedos e batia nele. Isso deixa o Hulk com mais raiva. Que acaba descontando nos brinquedos. Ele fica triste. E com isso, se transforma em outra imagem perturbadora no Bruce Banner. Ok, agora dormir já não é mais uma opção. Como o Bruce, ele percebe que a polícia chegou ali de novo. Só que dessa vez, os policiais viraram simbiontes. O Banner vai para dentro da loja e força o simbionte a entrar. O bicho se arrasta pelo local nessas imagens insanas. Ele consegue lurar o simbionte até uma máquina que gera um barulho. E ele ativa pelo controle remoto. Funciona perfeitamente. E o simbionte sai do corpo dele. Mas só para garantir, o Banner usa um maçarico para queimar o simbionte ainda vivo. E o Banner, queimando o simbionte, observa ele morrer sem nenhum remorso. E quem iria dizer que essa versão do Bruce Banner é ainda mais cruel do que a do próprio Hulk? As metáforas da vida. O Bruce começa a sair do shopping, mas antes de sair, ele vê uns brinquedos e sorri. No último painel da história, vemos o Hulk magricelo finalmente brincando com esses brinquedos. Terminando a história até aqui. E bem, essa é a HQ mais recente da saga do Imortal Hulk. A gente ainda não tem uma conclusão definitiva do Hulk de Chernobyl. Aliás, depois de ler a história, eu até tô com pena de chamar de Hulk de Chernobyl. Porque ele é só uma criança do corpo do Hulk. Um Hulk agora que não é mais bombado. O que realmente resulta em imagens perturbadoras. Aliás, os desenhos dessa HQ são fenomenais. Esse é um gênero de HQ que a gente não costuma ter sempre nas HQs da Marvel. E ver esse gênero com o Hulk faz total sentido. E fica muito bom mesmo. E pessoal, se vocês querem que a gente continue essa saga do Imortal Hulk, por favor, comentem aqui embaixo. E essa foi a história do Hulk de Chernobyl. Gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixem aquele joinha. Inscreva-se no canal pra ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Barruque. Obrigado, gente. E até a próxima. Tchau, tchau.